A guerra entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro se intensifica, cada vez fica mais acirrada. O capitão teme que seu ex-ministro, seu ex-capacho, abocanhe uma parte do seu eleitorado de extrema-direita. Já o ex-juiz Eco sabe que só chegará ao segundo turno da sucessão presidencial se desidratar o atual presidente. Nessa semana, a revista morista Cruzoé, das mesmas antas que editam o site antagonista, divulgou um petardo contra um aliado do fascista no poder. Ela mostrou imagens do deputado Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, com maços de dinheiro que seriam de esquema de corrupção com emendas parlamentares do sinistro orçamento secreto do governo. A denúncia tem como base uma investigação da própria Polícia Federal, que fez o flagrante da grana em outubro do ano passado, no escritório do bolsonarista. Apesar das imagens da apreensão e de outras provas coletadas nesse período, até hoje nenhuma medida concreta foi tomada contra o parlamentar. Agora ele vai para a Comissão de Ética do Congresso a ver o que vai dar. Mesmo assim, ele anunciou recentemente que deve disputar o governo do Maranhão com o apoio do fascista que ocupa o Palácio do Planalto. Na quarta-feira retrasada, dia 30, Josimar Maranhãozinho, inclusive esteve no festivo ato de filiação de Jair Bolsonaro ao PL, em Brasília. Como lembra o site Metrópole, o deputado é ex-prefeito do município de Maranhãozinho e hoje lidera o diretório maranhense do Partido Liberal, o mesmo de Bolsonaro. Depois de dois mandatos como deputado estadual, ele foi eleito para uma cadeira na Câmara Federal com votação recorde, com esse discurso bolsonarista. Maranhãozinho é protagonista de pelo menos duas investigações que transitam no Supremo para apurar o esquema de compra e venda de emendas parlamentares, segundo o site. O deputado é suspeito de pagar para que colegas parlamentares se juntem a ele no desvio de emendas a municípios controlados por seus aliados políticos que contratam empresas ligadas ao esquema logo após receberem as verbas para devolver o dinheiro lavado em espécie. A investigação começou no primeiro semestre de 2020 e desde então ocorre sob absoluto sigilo. Diante dessas denúncias, que até hoje não deram em nada, a Rede Sustentabilidade ingressou em 3 de novembro com representação no Conselho de Ética da Câmara Federal contra Josimar Maranhãozinho. O partido pede que o deputado seja caçado por quebra de decoro. Segundo o jornal Estadão, a ação se baseia na reportagem da Cruzoé que aponta que o parlamentar é suspeito de corrupção. A revista obteve fotos que seriam de investigação da Polícia Federal sobre o desvio de dinheiro de infraestrutura e da área de saúde. Nas imagens, Maranhãozinho aparece com grandes volumes de dinheiro nas mãos, segundo o Estadão, em uma série de vídeos publicados em seu perfil no Instagram, Josimar Maranhãozinho negou qualquer irregularidade e questionou ainda a obtenção das fotos pelo site lavajatista, morista. Postaram imagens adquiridas ilegalmente de um inquérito que é sigiloso. Estão desesperados porque nós já estamos provando, desde o ano passado, a origem das nossas propriedades, porque tudo que nós temos é declarado, inclusive esse dinheiro, esse que apareceu nas imagens divulgadas pela Cruzoé. O deputado vai ter que se explicar. Será que o Jair Bolsonaro vai sair em seu auxílio também? A conferir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.